Hoje iremos confeccionar uma formiguinha com rolo de papel de hino. Iremos precisar de dois rolos de papel de hino, cola, canetinha, tesoura e também uma folha de papel. Pode ser qualquer folha, chamé, esponhinha de caderno. Se não tiver o rolo de papel de hino, pode ser com bandeja de ovos. Vamos lá, vamos precisar da ajuda de um adulto para pegar o rolo de papel de hino, que vai dividir ao mesmo. Dois partes iguais. E o terceiro vai ser uma parte menor. E agora iremos unir os três rolos de papel de hino. Coloca o menor no meio e os dois maiores coloca nas pontas. Vai ficar assim, ó. Deixa secar. Vai pedir ajuda para a mamãe, né, para recortar. Seis pedacinhos desses iguais para fazer as perninhas da formiga. E mais dois maiores para fazer as antenas. Depois que recortou, né, seis pedacinhos iguais, que foi hoje, né, para a antena, o adulto irá, ó, dobrar. Vamos ver também, viu? E agora iremos colar. Vai colar aqui, ó, dentro dos colunos. Vamos colar a bandeja. Vai ajudar o adulto, tá bom? Tá fácil. Tá assim, ó. Agora aqui a palma. Vai desenhar os olhos da formiguinha. A criança vai desenhar do jeitinho dela. Deixa a criança desenhar, tá bom? Ó. Faz a boquinha. Capricha, tá bom? Deixa bem linda. Está aqui a nossa formiguinha de rolo e papel hino. Tá bom? Tá bom? Tá bom?